em Brasília, dezenove horas. Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, vinte e três de setembro de dois mil e dezenove. E vamos ao destaque do dia, recursos de governos, empresas e corporações para desenvolver a Amazônia. Medida foi anunciada em Nova Iorque, onde vai ser realizada a Assembleia Geral da ONU. Daniele Popov. Novo fundo internacional vai investir em pesquisas na Amazônia para desenvolver medicamentos e cosméticos, por exemplo. Daqui a pouco eu volto com mais informações. E presidente Jair Bolsonaro já está em Nova Iorque, onde abre amanhã a Assembleia da ONU. No discurso, ações do Brasil na preservação do meio ambiente, que são exemplo para o mundo. Gabriela Noronha. O governo brasileiro vai apresentar ainda prioridades da nova política ambiental, aliar preservação do meio ambiente ao desenvolvimento econômico. E você também vai ouvir na voz do Brasil. Operação Verde Brasil completa um mês. E combate oitocentos focos de queimada na floresta amazônica. Luana Karen. Mais de oito mil militares integrantes de agências federais, estaduais e municipais participaram das ações de combate aos incêndios na Amazônia. Escola de todos. Com respeito às diferenças, tolerância e combate ao bullying. Ministério da Educação envia orientações para estados e municípios. Márcia Fernandes. Objetivo é melhorar o ambiente escolar. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. Um novo fundo internacional para financiar ações de preservação e desenvolvimento na Amazônia. Esta é uma das novidades que o Brasil vai apresentar na Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, nos Estados Unidos. O discurso de abertura do evento, que reúne representantes de todo o mundo, vai ser feito amanhã pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele vai falar sobre meio ambiente e também de outros temas. A repórter Daniele Popov já está em Nova Iorque para acompanhar a Assembleia da ONU e traz as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Daniele. O presidente já chegou por aí? Oi, Luciano, boa noite pra você, também a Gabriela. O presidente Jair Bolsonaro já está instalado aqui em Nova Iorque. Ele chegou por volta das cinco e meia da tarde, no horário de Brasília, entrou no hotel e por recomendação médica dispensou após a viagem. Um dos temas que o presidente Bolsonaro vai falar em seu discurso é o meio ambiente. E uma das novidades nessa área foi anunciada pelo ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que já está em Nova Iorque. Ele disse que será criado um novo fundo de investimentos para a Amazônia. Segundo ele, o fundo está sendo criado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, FID, e com o apoio do PMDS do Brasil. O ministro deu mais detalhes. É um fundo que vai captar recursos, não só de entes governamentais, mas também do setor privado, empresas e corporações, dando a sua contribuição para que nós desenvolvamos no Brasil a agenda de bioeconomia, ligada a toda a parte de pesquisa, para o cosmético, para a parte de farmacêutica, toda a indústria ligada com aquele potencial da Amazônia, a tão prometida agenda da bioeconomia e que outros não souberam colocar de pé no passado. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o detalhamento desse novo fundo será feito no início de novembro em Belém, no Pará. E esse é apenas um dos assuntos que o Brasil leva aos Estados Unidos referentes ao meio ambiente. Vamos ouvir outros na reportagem de Gabriela Noronha. Proteção ao meio ambiente, fontes de energias renováveis e desenvolvimento econômico sustentável são alguns dos temas que o Brasil deve levar à Assembleia Geral da ONU. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sares, o Brasil é um país que tem exemplos para mostrar ao mundo. Um país que preservou 84% do seu bioma Amazônia, tem 60% da sua vegetação nativa nos seus seis biomas em todo o país preservados. Nós temos um código florestal que é exemplo de norma de ocupação ambiental para o mundo. O Brasil tem muita coisa positiva para mostrar. O governo brasileiro vai apresentar ainda prioridades da nova política ambiental, aliar preservação do meio ambiente ao desenvolvimento econômico. Para o ministro Ricardo Sares, um dos objetivos é levar oportunidades para 20 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica. É uma região que precisa ter uma dedicação muito grande para a regularização fundiária, o zoneamento econômico e ecológico. O Brasil, por outro lado, peça serviços para o mundo, serviços chamados PSA, a prestação de serviços ambientais. Nós precisamos receber por eles. Também, por outro lado, nós temos a bioeconomia, que é uma promessa de prosperidade para a região, mas que precisa acontecer. Os brasileiros que vivem lá precisam sentir que realmente a floresta vale mais em pé, que é importante preservar, que isso traz benefício econômico para toda a população. A defesa da soberania brasileira na região amazônica também deve ser ponto importante para o governo nas Nações Unidas. Para os 193 países que participam da ONU, o Brasil vai mostrar ações como a presença das Forças Armadas nas fronteiras e no combate ao desmatamento na floresta. Entre as últimas medidas está a Operação Verde Brasil, que combate incêndios e crimes ambientais na Amazônia. De acordo com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, a operação mostrou a capacidade de resposta rápida do governo federal para responder às crises. As Forças Armadas dão sempre para o Brasil, para a população brasileira, uma resposta muito rápida. Estamos atualmente com 7 mil homens, já formamos 2 mil, cerca de, né, 2 mil brigadistas de combate a incêndios. Fizemos aí quase 200 surtidas de aeronave com espalhamento de água e isso aí foi uma resposta muito rápida que permitiu não agravar a situação. Em menos de um mês de trabalho da Operação Verde Brasil, mais de 10 milhões de reais em multas foram aplicadas por crimes ambientais. Reportagem, Gabriela Noronha. E mudança de orientação na economia brasileira também vai ter destaque nos debates da Assembleia da ONU. Nós preparamos uma reportagem que traz algumas das iniciativas na área nos últimos meses, como facilitar a vida de empreendedores e cidadão, a nova previdência e os saques do FGTS. As medidas na área econômica e as ações de modernização do Estado nos últimos meses têm mudado a vida do brasileiro e algumas estão pensando o futuro. É o caso da nova previdência em tramitação no Congresso Nacional. A ideia é estabelecer uma igualdade maior entre os trabalhadores, combater fraudes e controlar as contas públicas. É o que diz o ministro da economia, Paulo Guedes. A reforma da previdência era a nossa prioridade. Ela está praticamente entrega, ela está agora com o Congresso, que está justamente o Senado, que está analisando a inclusão de estados e municípios, o que é excelente. São mais 350 milhões de gastos públicos que serão cortados nos próximos dez anos, dizer que não serão gastos e que vão enriquecer bastante essa reforma. Outra medida de estímulo a economia é a liberação para saques de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A iniciativa, que pode injetar 42 bilhões de reais na economia até 2020, não onera os empregadores e não retira direito dos trabalhadores, como comenta o ministro Paulo Guedes. Só nos últimos meses e meio, desde que a medida foi feita, 12 milhões de brasileiros sacaram 5 bilhões de reais. A modernização do Estado também está na ordem do dia. Pela internet, por exemplo, o cidadão pode acessar cada vez mais a serviços públicos, como a emissão de um certificado internacional de vacinação. Com o compromisso de desburocratizar o país, o governo pretende digitalizar praticamente todos os serviços, reduzindo custo e tempo. Vamos digitalizar tudo. O que está acontecendo? 96 serviços de atendimento físico do INSS, dos 96, 90 já são virtuais. Levava três meses para você conseguir uma aposentadoria, hoje leva duas horas e meia. E se fica mais fácil acessar os serviços públicos, por que não simplificar a vida do empreendedor? É o que propõe a lei da liberdade econômica sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre as mudanças, a nova lei determina que pequenos comerciantes e prestadores de serviços de baixo risco, como costureiras e cabeleireiros, não precisam de alvará para funcionar. E também fica criada a carteira de trabalho digital. Você levava seis, sete meses para abrir uma empresa no Brasil, você tinha que pegar o alvará, licença, bombeiro, mais isso, mais aquilo, você tinha que passar em seis ou sete instituições. Não faz o menor sentido, você tem que pedir licença para criar uma empresa e gerar emprego. São várias medidas na área econômica em nove meses de governo. Acordos internacionais, mudanças para facilitar a vida de empresários e trabalhadores, além de ações para alavancar a economia do país. Reportagem Pablo Mundim. E como já é tradição, está a cargo do presidente brasileiro fazer o discurso de abertura do encontro anual da ONU. Jair Bolsonaro vai falar amanhã por cerca de vinte minutos. Além do meio ambiente e economia, o presidente também deve discursar sobre a nova política externa brasileira. E eu volto amanhã com mais informações. Ao vivo de Nova Iorque, Janiele Popozzi. Brasil na ONU. A partir do dia vinte e quatro de setembro, vamos transmitir a participação da Comitiva Brasileira na Assembleia Geral da ONU. Durante a reunião, representantes de mais de cento e noventa países disputem temas de importância global. Acompanhe ao vivo na TV Brasil. A operação Verde Brasil contra incêndios e desmatamento na Amazônia completou um mês. Neste período, foram combatidos cerca de oitocentos focos de queimada na Amazônia. Além de reduzir os incêndios, a operação prendeu pessoas e aplicou multas a quem estava desmatando a floresta. Em um mês, mais de oito mil militares e integrantes de agências federais, estaduais e municipais, participaram das ações de combate aos incêndios na Amazônia. Até aqui, o governo federal gastou quarenta e nove milhões e meio de reais e outros trinta e seis milhões serão destinados para as ações de combate ao fogo até o fim do ano. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, destaca a eficiência do trabalho desempenhado pelos órgãos integrados. Tendo queimada não é bom, mas está longe de uma Amazônia em chamas. Do dia vinte e cinco, vinte e seis de agosto até setembro agora, caiu muito. Tivemos esse fim de semana alguma chuva, sim, mas o trabalho nosso foi muito eficiente, com certeza. Nós combatemos mais de quinhentos e poucos focos de queimada e cerca de duzentos e cinquenta combates a foco de queimada por via aérea, né? O resultado que mostra é o radar. Durante a Operação Verde Brasil, sessenta e três pessoas foram detidas e foram aplicados mais de trinta e seis milhões de reais em multas, principalmente relacionadas à exploração ilegal da floresta. Vinte mil metros cúbicos de madeira foram apreendidos pelo Ibama, quatro madeireiras ilegais foram interditadas e quinze acampamentos e oito pontes clandestinas foram destruídos. O país recebeu apoio de Israel, do Chile, Japão, Equador e dos Estados Unidos. Como explica o Tenente Brigadeiro Raul Botelho, chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas. Os americanos chegaram e fizeram com uma determinada expertise enquanto incêndios. Tivemos uma interação em termos de transmissão de conhecimento. Israel já voltou, foi uma missão só, foram doze brigadistas que ficaram até o dia dez de setembro. Chile, quatro aviões depois da manhã, eles estariam encerrando a sua missão, porém já foi feito o pedido para que eles pudessem estender a sua participação. O Equador, que trinta brigadistas à disposição da gente, e a Argentina também colocou à disposição da gente brigadistas. O Japão já recebemos quinta-feira passada, tendas e colchonetes. E a origem do fogo está em processo de investigação. Segundo o coordenador de combate do ICMB, o Christian Berliner, ainda não é possível saber quantos incêndios foram criminosos. Para que a gente consiga decretar isso com bastante clareza, passa por um processo de investigação. Então, primeiro, a gente vai para o momento de controlar aquele fogo, porque ele está sendo danoso. A partir daí fazemos uma investigação. E é isso que está sendo feito com o apoio do governo americano. A Amazônia Legal ocupa 61% do território nacional e abrange nove estados. Ao todo, quase 45 mil militares trabalham permanentemente na região, em ações de defesa, mas também em projetos sociais. A Operação Verde Brasil para combater o incêndio na região foi prorrogada por mais um mês e vai até o dia 24 de outubro. Reportagem Luana Karen. Respeito às diferenças, tolerância e combate ao bullying. Ministério da Educação envia para estados e municípios orientações para promover uma cultura de paz entre professores, alunos e funcionários. Mais detalhes desta ação ainda hoje. Enchentes temporais, alagamentos, deslizamentos. Moradores do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais começam a receber a partir de hoje alertas de desastres naturais também por meio das TVs por assinatura. O serviço que é de graça já é enviado para celulares cadastrados. Mais detalhes no Pra Você Cidadão de hoje. Pra você cidadão. Usuários de TV por assinatura vão receber os alertas da Defesa Civil Nacional diretamente em seus televisores. As notificações informam previamente sobre riscos de desastres naturais, como chuvas intensas, vendavais, deslizamentos e outros fenômenos que possam trazer riscos à população. O serviço é de graça e não é necessário efetuar nenhum cadastro. Até dezembro, os alertas estarão disponíveis em todo o país. O objetivo é ampliar o alcance das mensagens, fazendo-as chegar aos mais de 16 milhões de assinantes de TV paga existentes no Brasil. Outra opção para receber os alertas é por meio de mensagens de texto, que está disponível desde 2017. Nesse caso, é necessário se cadastrar enviando o CEP de interesse para o número 40199. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil. Respeito às diferenças e combate ao bullying, fazem parte de uma série de orientações que o Ministério da Educação enviou aos estados e municípios. As recomendações fazem parte da ação Escola de Todos, que reúne diretrizes para o convívio escolar. As escolas devem incentivar o pluralismo de ideias, com acesso a diversas versões e teorias. Devem ainda incentivar a cultura da paz, a educação emocional e o combate ao bullying. E não devem expor os alunos a propagandas políticas. Essas são algumas das orientações que o Ministério da Educação enviou às Secretarias de Educação estaduais e municipais nesta segunda-feira. O ministro Abraham Van Traub destacou que o objetivo é melhorar o ambiente escolar. Com base na legislação vigente, isso é, está tudo baseado em lei, o MEC orienta sobre a necessidade de desenvolver ações com o objetivo de garantir a adoção de padrões educacionais que visem a cultura da paz. Assim como a educação emocional e ao pleno desenvolvimento da pessoa, inclusive intelectualmente, para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O tratiquem a tolerância política e religiosa e trabalhem no combate à automutilação e ao suicídio. Reportagem, Márcia Fernandes. Menos homicídios, roubos e estupros. O programa em frente Brasil de combate à criminalidade já começa a apresentar resultados. Em menos de um mês, os índices de criminalidade diminuíram em Goiânia, uma das cidades onde o programa funciona de forma experimental. O balanço foi apresentado hoje durante visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, à cidade. Uma redução de oitenta por cento no número de homicídios foi registrada em pouco mais de três semanas em duas regiões de Goiânia, onde foi implantado no fim de agosto o programa em frente Brasil. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira e mostram ainda uma queda de quase quarenta por cento no número de roubos e de vinte e cinco por cento nas tentativas de homicídio. Nas duas regiões, vivem cerca de cento e vinte mil habitantes. Segundo o secretário nacional de segurança pública, Guilherme Teófilo, esta primeira fase do em frente Brasil é de repressão à criminalidade. A segunda fase, que começa no ano que vem, vai combinar iniciativas de combate ao crime e ações sociais. Novembro e dezembro vão ser a fase em que os dez ministérios vão vir para campo e ver o que que a saúde vai fazer, o que que a educação vai trazer, o que que é a iluminação, os direitos das mulheres, o feminicídio, os vulneráveis. Então está tudo englobado nesse projeto. Para que a partir do dia primeiro de janeiro, esses municípios recebam essa força tarefa dos dez ministérios que vai atuar não nas consequências, mas nas causas. O projeto em frente Brasil prevê ações conjuntas entre união, estados e municípios. Além de Goiânia, outras quatro cidades foram escolhidas para dar início ao projeto, uma em cada região. São elas Ananindeua, no Pará, Paulista, em Pernambuco, Cariacica, no Espírito Santo e São José dos Pinhais, no Paraná. Em cada um dos cinco municípios, cem policiais da Força Nacional estão em atuação. Estas cidades não são as mais violentas do Brasil, mas registraram nos últimos anos altos índices de crimes, como homicídios, feminicídios e estupros. A seleção das cidades também levou em conta o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Lugar. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, destacou a importância da capital fazer parte neste primeiro momento. Esse projeto será um instrumento para fazer com que as novas gerações cheguem à idade de trabalho devidamente preparada. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, este não é um projeto exclusivamente do governo federal. Nós estamos atuando em conjunto. Isso significa, na parte do governo federal, um planejamento conjunto com o governo do estado, governo do município, por um plano local de segurança, focado naqueles locais com maiores incidências de violência. Significa o envio pelo governo federal da Força Nacional, significa uma intensificação dos trabalhos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, tudo com o objetivo de reduzir significativamente os índices de crimes. A primeira fase do Enfrente Brasil foi lançada no fim de agosto. De Goiânia em Goiás, Luciana Colares de Holanda. A expressão dar match significa uma combinação, um encontro que deu certo. É, Gabriela, e você sabia que apesar de ter se popularizado num aplicativo de encontros, o termo também está sendo usado em ambiente corporativo? É isso mesmo, Luciano. Uma seleção pretende gerar matches entre as demandas das indústrias e competências de startups, que são empresas tecnológicas inovadoras. A ideia é apoiar a inovação no setor produtivo e ao mesmo tempo fortalecer o ambiente de negócios para novos empreendedores. Na mesa de negociação, chegou a hora de 30 indústrias e 120 startups se conhecerem pessoalmente. Essa é a terceira etapa do programa Startup Indústria 4.0, mantido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial em São Paulo. A ideia é que as empresas inovadoras, em início de atividade, apresentem soluções criativas para problemas de grandes companhias, que nem sempre conseguem mudar processos com a agilidade necessária, como explica Lana Dion, coordenadora da BDI. A indústria, ela precisa de transformação cultural, para ela poder ser mais competitiva nessa nova economia, na era da inovação. E a startup, ela consegue entregar desenvolvimento tecnológico em um tempo muito curto, com acesso mais rápido, mais eficaz e mais barato para essa indústria. Nas etapas anteriores, a agência selecionou as startups, levantou os principais problemas da indústria e promoveu o contato entre as partes por meio de uma plataforma na internet. Para avançarem no processo de seleção, os representantes fazem de tudo para causar uma boa impressão. Marcilene Escartamburlo, de uma empresa que desenvolve soluções para capacitar funcionários, está confiante. É um momento e uma oportunidade única de estar próximo às empresas que querem inovar no Brasil inteiro. E nós estamos aqui para isso. O que você espera que aconteça? Muitos negócios fechados. Igor Espírito Santo desenvolveu um rastreador capaz de acompanhar veículos e objetos na linha de montagem e na distribuição de produtos. No edital do ano passado, a empresa dele ficou em primeiro lugar e Igor fechou um contrato de meio milhão de reais. Esse ano, quer ampliar a rede de clientes. Agora, a nossa expectativa da segunda rodada é de nos conectar novamente com outras corporações, de ter uma escalabilidade interessante, que é nosso propósito como um todo, né? E a gente espera fazer negócios, espera conseguir nossos clientes. Para as indústrias que contratam essas empresas inovadoras, o edital da ABDI garante o sucesso na operação, diz Renata Perina, líder de comercialização de uma multinacional. Ter o selo, passei no processo ABDI, pra gente já mostra que ela tem mais espaldo e mais musculatura pra conseguir desenvolver um trabalho com a gente. E a ABDI, ela faz uma curadoria muito legal. Ela indica quais são as startups que podem fazer o match. Entre as quase 500 startups inscritas no edital deste ano, 120 permanecem na disputa. No final, apenas 60 sairão vencedoras. Além da possibilidade de fechar contratos, cada startup selecionada recebe oitenta mil reais para impulsionar o negócio. No total serão distribuídos quatro milhões e oitocentos mil reais para os selecionados. Reportagem Ricardo Ferraz. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para combater fraudes no INSS. Vinte e dois mandados de busca e apreensão foram realizados nas casas e escritórios de advogados, contadores e servidores do INSS envolvidos. Segundo as investigações, as fraudes possibilitaram conceder aposentadorias às pessoas que não tinham tempo de contribuição suficiente e conseguiam os benefícios previdenciários, mesmo não tendo direito. O prejuízo causado chega a cinquenta e cinco milhões de reais. Todos os benefícios suspeitos serão revisados pelo INSS e poderão ter os pagamentos suspensos. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite pra você e até amanhã. Governo Federal. Pátria amada, Brasil.